E aí pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Oswaldo, sou do canal Cultivo Família e hoje o vídeo do nosso pé de goiaba depois da poda, depois da chuva, depois de tudo e você vai ver o que a poda fez com o pé e como que hoje ele se encontra, beleza? Mas antes eu vou te pedir uns favores aí, se inscreva no canal, deixa o seu like e se puder meu amigo, compartilhe também com seus amigos, tá joia? Bora lá pro vídeo! E aí pessoal, olha só essa aqui, olha, olha só o pé aqui, olha, flor saindo, goiabinha ali, olha só essa aqui, olha aqui, que coisa linda gente, olha só, cheio de goiabinha saindo aqui já, existem aqui algumas flores aqui, quer ver ó, vou mostrar pra vocês aqui agora, aqui ó, as flores aqui, olha, mais duas flores aqui, aqui olha, olha só essa daqui. Olha só essa goiaba aqui, olha só, coisa linda né, viu? Olha só nosso pézinho de goiaba, a quantidade de goiaba que vai sair nele e sem a gente fazer muita coisa, só, olha, outra goiaba ali ó, saindo aqui, olha só isso aqui, olha que coisa linda isso aqui. Então gente, olha só, é só cuidar, olha, flores, olha, quantidade de flor saindo aqui e um pezinho simples e nós temos os vídeos de como a gente fez a poda, de como a gente adubou, tem tudo certo no nosso canal, é só você procurar na playlist do pé de goiaba aí que você vai ver, tá tudo separadinho certinho pra poder facilitar a vida de vocês. Lógico, viu uma gatinha aqui, comeu aqui, mas né, um pouquinho dela aqui faz parte do show, mas a gente vai combatendo aqui pra não voltar mais, entendeu? Olha só essa aqui, olha que coisa linda. Então gente, é só dar uma olhadinha nos nossos vídeos aí pra vocês verem o quanto esse pé aqui, né, o quanto pequeno ele era e olha só como que ele está hoje. Olha o tamanho do pé de goiaba, que coisa linda, olha aqui a pimentinha, mas olha só, que coisa linda que está o nosso pé de goiaba e vai produzir bem, pra primeira produção dele a gente está esperando aí bastante goiaba, tá jóia? E aí pessoal, viram o pé de goiaba? Que coisa linda, tá bonito demais, ele vai produzir demais, olha aqui de novo, vai produzir demais e pode ter certeza, se fizer a poda correta, se fizer tudo direitinho, fizer o manuseio dele com a adubação correta, meu amigo, a produção é certa e esse pé aqui a gente nem sabe a qualidade dessa goiabinha aqui, a gente pegou esse pezinho aqui no chão, ele nasceu ali e a gente só cuidou dele, olha que coisa linda que ficou, beleza? Então a gente espera vocês nos nossos próximos vídeos, entendeu? A gente agradece demais a audiência de vocês, fiquem todos com Deus e até nosso próximo vídeo, valeu!